Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga! Mundo! Tadadá! Tadadá! Bom, galera, eu vou estar aqui com o seu, com o nosso, o Aquizinho E mais uma vez aqui com ele, o Perdedor de Animais, o Excelência Fala Excelência Fala, pessoal! Beleza? Bom, galera, no vídeo de hoje eu vou fazer uns negócios bem legais, então vambora Olha a coba, vai pra te apocanhar a coba, gente Mata ela, deixa ela viva Mata ela, deixa ela viva? Como é que é isso? Não... Mata ela, deixa ela viva Tem mosca aí no chão aí, ó Pegando Onde? Ó, tá chegando mais mosca Tá vindo aqui, ó, tá vindo mosca Mosca Ah, ó, velho, esse gê fica me incomodando, cara Eu não tô fazendo nada, velho Ah, fica perto de mim, fica dando lag, velho Caralho Foi a mosca Ó, peguei duas sementes em pé, só um xixi Então, mosca Mosca Caraca, velho, não conseguindo falar mosca Droga aí, ó Mata a mosca aí, ó Para de lamber o Jean, cara O Cris, meu É, tinha mosca nele, velho Falando que esse cara enche o saco, velho Olha aí, mano Pô, tava cheio de mosca nele, velho Aí, ó Ó Quanto você já pegou isso? Fica um rindo aí, cara Quantas moscas já tem? Vinte e quatro e vinte e três Aqui, ó, mais uma mosca Aqui, ó, eu tenho... Doze sementes em pesto Treze xixi Quanto você tem de sementes em pesto, Jean? Eu tenho vinte e quatro e vinte e três xixi Ó, já tá quase lá, então tem 30, né Acho que já deu já, então, é Deu já Sessenta Vamos aproveitar, velho Não deu, não Sessenta Sessenta Caraca Aqui, ó, vamos matar esse... Matar esse bicho, o que que... Gilo Mas ali na frente, Miodo Morreu o Gilo Morreu, foi a carne embora Olha lá a mosca A mosca tá aqui, ó Pega a mosca Pega a mosca Pega a mosca Pega a mosca Olha quanta que tá vindo, moleque Setenta mosca Caraca Uma mosca Vocês não prestam pra porra nenhuma também, né, velho Caralho 2 moiscas, 2 moiscas, 3 moiscas. Aí, ó, mais semente em pesto. Cadê o tanto que você falou? Aí, já foram embora, fugiram. Falou moiscas. Não é com a gente tanto que tá falando. Aqui, ó, tem uma moça atrás de você. Eu sei, bate aí, ó. Lembre aí, ó. Lembre meu pé. Morreu? Aqui, ó. Eu sou a moisca aqui. Tô com 16 semente em pesto e 17 chitinho. Olha que bacana essa música. Ah! Vamo naquele lugar que tem as species X pegar lá, véi. Eu sou a moisca. Ó, um dragãozinho bonitinho aqui. Dá uma porrada de nele, dá? Não. Não. Obrigado. Era por aqui que tinha species X, não era? Sim. Era uma dessas pedras aqui, ó. Eu quero moisca. Ó lá. Aqui, ó. Tem de moisca aqui. Olha. Vê. 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 Aqui, mosca. Pô, mosca. Onde você tá indo? Deu ruim, velho? Eu não tinha que matar essa mosca, né? Ó, ó. Já viu um doce chamado leite mosca? Nossa. Caraca, velho. Que criatividade. Ai! Acho que eu bati num sapo. Não bati, não. Ah, velho. A mosca tá indo embora, velho. Ah, as moscas ficam só em mim, mano. Aqui você tá voando, é? Bati. Ah lá. Achei species X, cara. Aqui, bota as mosca aqui, ó. Esquece esse negócio. Já me ajuda, então. Ai, meu Deus do céu tá crescendo. Aqui, aqui. Vira pra direita. Aqui. Agachei. Agachei. Morreu tudo? Azeite mosca. Cadê? Acho que morreu tudo, né? Tem alguma coisa se movendo aí. Olha aqui minha onda. Tá aparecendo verde. Eu peguei species X aqui. E aí? Qual é a contagem de mosca aí? Trinta e dois, sessenta e sessenta e cinco chitinho. Ah, então acho que vai dar, hein? É... É porque eu acho que o chitinho faz o quê? Uma, não é? Cada cinco chitinho faz um. Cinco chitinho faz um? Então não deu não, cara. Cinco ou quatro? Não, mas já tem trinta e poucos. Quanto você tem aí? Semente em peça. Dezesseis. Dezesseis? Então. Já... Já dá. Cinquenta já. Vambora, já deu. Vambora. Vambora fazer esse negócio aí, bando. Vou bolar. Olha aí. Pegamos muito... Ah, tem uma mosca aqui sentada aqui. Ah, não é não. Tá chegando Natal, né? E... Natal se faz muito doce com leite mosca. Caracuzão, velho. Pode falar um trouxe errado aqui nesses vídeos, cara. Vai se ferrar, velho. Não pode, não pode. É pra você ver, velho. Vou ter que até entrar no fonoaudiólogo por causa disso, cara. Tá louco. Ir pro psicólogo e tudo, né? Ver se supera. Lamorce, cara. Psicólogo pergunta. O que foi que você tá aqui? Você tá precisando do quê? É uns vagabundo nem esquecendo meu saco no vídeo, cara. Não pode falar nada errado, mano. Toma a hora. Pode dar. Vou ser de madeira agora. Pedra, quer dizer. Olha. O excelente você tá brilhando, cara. Ah, tem 100 sementes em pesto aqui, velho. Tá suada. Olha. 100 aonde? Já tinha 100 aqui no pilãozinho aqui no... Já tinha, hein? Tinha ou você colocou agora? Não, já tinha, pô. Caraca. Então tá. Então tá, né? Deixa eu carregar esse excelente peço aqui. Vamo fazer ferro pra base. Vamo fazer ferro pra base. Tem pedra aí sobrando, velho, pra gente poder terminar de fazer aqueles ali? Pedra? Pedra aqui? Sim. Opa, pedra aqui. Achei. Ai, não, mano. Me ajuda aqui a carregar o ferro? Um, dois, três, quatro. Vou fazer igual você fez comigo aquela hora aqui. Me ajuda a pegar no ferro aqui. Ó. Vai precisar de 20 seiling. Não dá nem pra andar, velho. Tô colocando mais ferro aqui, hein? Aí. 20 seiling. 20 seiling. 20 seiling. Joga o ferro para os smiths. Tô levando lá. Ferros para os smiths. Smiths para os ferros. É pro smith que leva? É. Carreguem o ferro. Ferro. Tá começando espaço aqui nesse smith aqui. Pô, tem um monte de lixo aqui. Vamo ver o que a gente pode jogar fora. Ó, tem uma roupa de couro aqui. Vou arrumar ela, velho. É, não joga fora roupa de couro não, velho. Você tá querendo, né? Peraí, não. Eu vou pegar essa minha roupa de frio aqui e vou guardar. Ah, não. Porque o Jean perdeu a dele. Vai que ele quer pegar a minha, sei lá. Vamo lá. Seiling, right? Depois da minha internet que é bosta, né? Seiling, né? Isso. Beleza. Estão fazendo o seilingue, fazendo o seilingue. E nós conseguimos dar as moiscas. Lá, 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 lá. Fazendo o seilingue. Fazendo... Precisamos de mais... De mais ferro. Donde estão os ferros? Estou lá pegar aqui. Os ferros. Os ferros. Acabou... Caraca. Estou buscando os ferros. Acabou o semento em pesto já? Platão... Plumbo. Ok. Plata... O globo... Aqui já ferro lá. No more metal. No more metal. Ah, ah, ah... Agora sim, moleque. Vamo fazer... Dentro de 29 aqui, pô. Vamo fazer um monte. Só isso? Coloquei mais metal aí. Ok. Vamo lá. Tô levando mais também. Dentro de 29. Olha aí sim. Vamo fazer mais três. Olha só. Gostante de ver. Só que tem que tomar cuidado pra eu colocar isso, velho. Porque se eu não me engano, ele... Às vezes não substitui. Ele fica em cima. Coloquei. Acabou os ferros aqui? Não. Tem agora o nosso Ford, cara. Olha aí. É só o nosso Ford. Muito bonitito. Pô, tem Ford aqui que... Precisa de madeira pra acender, velho. Tá com ferro, mas não tem madeira. Se eu quiser, ó. Aqui, ó. Mais... 63 ferros aqui, ó. Aqui. Dá pra fazer mais um. Fazer mais dois. Coloquei mais cinco ferros aí, ó. Olha só. Dá pra fazer mais nenhum. Cara, eu vou lá pegar madeira enquanto isso eu acho, hein, velho. Aê. Agora sim, hein, mano. Olha lá. Olha lá, olha lá. 20 vídeos pra onde fazer. Vamos ver o resultado aqui, ó. Tanto ferro que a gente pegou. Vamos ver. Olha aí. Ferro. Ó. Ai. Ah. Ah, Jean. Tem mole aí. Ah. Ficou secando o negócio aí, ó. Culpa do Jean. É, a água ficou bonita, ó. Culpa minha. Pô, é mó difícil, velho. Falei, velho, que o treco é cagado, velho. Olha aí. Aí, de novo. Eu pontei embaixo dessa vez, velho. Par de colocar esse treco, Cris. Vou botar lá. Coloca isso mais não. Passa aí pra mim. Eu acho que é melhor demolir isso aqui, viu? Não, se demolir não vai ter como colocar de novo no mesmo lugar, velho. Botar por baixo é melhor. Acho que é mais fácil, não é? Por baixo dá? Vê aí. Olha aí se deu certo. Deu. Deu. Por baixo é mais garantido, mano. 100%. Deu. Não. Não? Não, calma aí. Eu fiquei preso. Deu, 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 deu. Ai meu Deus, caiu um monte de coisa em mim e eu não consigo andar. Aí as pedras aqui, ó. Quem quer pedra? Tô jogando pedra no chão. Porque ele não conseguiu andar porque tá pesado? Sim, quando substitui, ele pega todas as pedras, né? Deu certo aí. Vou colocar pra fazer aqui mais semente em pasta. Deu certo. Aí tem pedra aqui, ninguém quer pegar essas pedras? Eu tô pegando. Pode jogar no chão aí que eu tô indo buscar. Aí, tá caindo. Olha, acho que vai terminar o chão da base hoje, mano. Nossa senhora. Não vai não. Aí. Boa. Nossa, eu tô pesado de novo já, mano. Caraca. Pode ser carregar nada aí, ó. Aí, mais pedra aí, ó. Tomei a madeira também, ó. Precisa de madeira, ó. Ó. Opa, a madeira é bom, hein. Aí, quase fornalha aqui que tá precisando. Pô, se eu uma madeira... Tô colocando, hein. Olha aí, cara. Aí, tô vendo vantagem. Que bacana, mano. Ó, faltou ali a ponta. Olha aí. Faltou só mais duas listras só. Pois é. Tá quase, velho. Na verdade, tem mais ferro, cara. É só colocar pra fazer, né? Sim. Olha aqui. Ajuda. Ajuda o plombo. Pode ir jogando aí. Caraca, velho. Tá brotando pedra esses negócios. Pelo menos é bom essas condições que a pedra volta, né? Sim. Podia... Voltar 100%, né, velho? Acabou? Joguei aqui. Acabou, bando. Faltou tão pouquinho, né? Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis chão só, cara. Olha que bonito, cara. Caraca. Não, tô até orgulhoso, velho. É, não? Olha aí. Eu vou ali pegar um pouco de madeira pra poder fazer esses ferros igual, Guica. Caraca, tá brilhando. Olha. Olha, tem bastante ferro aqui. É dois pra um cada ferro? Sim, dois pra um. Ah, que chão fresquinho. 60. Tem que fazer os pilares depois, velho. 60. 100. 100. É um 120... Relaxando no ferro lá. Sem importar um... Tem um 120. Um 120... Um 120 barra ali, cara. Pior que 120 barra, vai dar pra fazer... Três. Uns quatro. Olha. Vai fazer uns quatro. Se eu não tivesse desperdiçado aqueles dois, tinha completado hoje, mano. Ah, mano. Eu não tenho nenhum ferro escondido aí. Vamos ver se não tiver. Ah, peraí. Só se tiver lá em cima na Smith. Eu tenho mais 34 aqui comigo. Ah, pode ser que tenha lá na Smith, né? Vê lá. Lá na... Sei lá como é que chama que é treco. Isso, fabriquei. Vamos ver. Deixa eu falar o nome de todos os negócios mesmo. Eu tenho mais ferro aqui, ó. Tá dando mole. Não, aqui não tem, não. Não consigo fazer mais um, quer ver? Ah, tem mais ferro pronto ali em cima do... Pé do gerador. Ok, mais um... Fazendo mais um seling aqui escondido, ó. Olha aí. Vai juntando aí os ferraimãs que quem sabe a gente não conseguiu fazer. Vamos ver. Quatro ferro aqui. Mais cinco aqui. Nove. Dezenove. Deu ru. Ih, mano. Deu ru logo na hora que eu cliquei no bagulho. De ferrar, hein? Vamos lá. Diz o ru. Sai o ru. Pelo menos colocou o bagulho. Foda se o ru tivesse perdido o material. Tem que pegar ferro aqui, ó. Fazer o gerador aqui, ó. Pegaram já? Eu não. Onde? O que ia fazendo aqui em cima da casa? Ah, tem forja aí, né, velho? Nem lembrava. Mais dezesseis ferros tem aqui. Olha. Cinquenta e quatro aqui dentro da Smith já. Vou colocar mais dezesseis. Olha. Aí, aí. É. Olha. Olha a onda. Tem mais? Vai ficar faltando mais três só. Vai fechar ali. É isso mesmo? Confere. Confere, mano. Tem que colocar mais algum lugar madeira aí pra acender? Acho que não. Tá tudo funcionando. Ó, vamos conseguir fazer nesse vídeo ainda, hein? É. Sai daí, dinossauro safado. Cadê? Tá mirando? Depois eu que maltrato os bichos. É... Chamando dinossauro de safado. Sai daí. Nem dá licença, mas sai daí. Dá-lhe foifa. Ok. Peguei mais onze ferro aqui. Vou colocar lá no Smith. Olha aí, rapaz. Falta só três, hein? Só três. Caraca, velho. Não acredito, mano. Pô, esses dinossauro estão tudo atrapalhando. Ô, Tatu. Você tá com esse rabo tão grande aqui. Vai ficar com um canto aqui, ó, mano. Ai, que delícia. Esse rabão aí passando. Atrapalhando aí, ó. Pô, o rabo dele é importante, Cris. Só o rabo. Só o rabo, né? Sim. Ó, e tem mais madeira aqui que eu... Que eu peguei. Aí, dezenove. Dezenove ferro? É, no Smith. Caraca, velho. Eu tô ficando até cego aqui, velho, com essa luz. Desse chão. Vamos botar aqui. É meme, hein. Olha, tá bonito, hein. Ó. Quando você pula. Ué, é bom quando você deita, velho. Fica fresquinho, velho. Fresquinho, é. Fica de barriga aqui. Ai. Ele tá gelado. Vou pegar mais aqui. Mais ferro aqui. Mais ferros. Daqui. Vamos levar lá. Lá na Smith tem... É doze. Onze, sei lá. Mano, acho que agora vai cagar. Pô, chão limpinho. O cara vem aqui e caga. Mas é porco, hein. Foi quem? Porcolina. E lá, eu? Porcolina. O cara caga, eu tenho que ver o nome de quem cagou ainda? É, oi. Vamos ver a prova do crime. Porém, esse aqui, ó. Excelência! Eu? Aham. É, cara, é que eu fui abaixar ali. Cagão. Com frouxe. Cagou, né? Cagou, né? Cagou, né? Também é arrombado, né? Que isso. Ok, mais dezessete aqui. Acho que agora tem tanta pedra aqui que as pedras estão sendo colocadas no pilão, velho. Sim. Tanta pedra sobrando. Pouco espaço. É que eu tava colocando lá pra cima. Ó, vou colocar mais oito ferros aqui na Smith, ó. É, ainda não dá pra fazer nenhum. Precisa de tinta e cinco pra cada. Aí, ó. Fez. Trinta e seis, ó. Pronto. Vamo lá. One more. Vamo... Mais setenta ferros e a gente completa aí o chão, hein. Setenta ferros. Vamo lá. É só questão de tempo. Porque tá fazendo os ferros aí. Quem dá mais? Quem dá mais? Ó, vou aproveitar que tá de dia e vou lá buscar frutinho, velho. Quem dá mais ferro? Os bichos tão morrendo de fome. Cadê se mexer, ô? Por que atrapalhando aqui? Eu? É, viu? O que é bom disso aí? Ó, balançando o chão aí. Maltratando até os humanos agora. Até os humanos, né? Caraca, falta só dois, cara. Só dois. Então, setenta ferros. Aqueles dois que você estragou lá, mano. Pois é. Ai, tô me sentindo culpado agora. Estragou o vídeo. Tchau, tchau.